Um cidadão foi preso pela polícia militar porque ele estava com um carro furtado. Tinha acabado de praticar o furto do veículo no Shangri-La e foi preso na Zona Oeste. O ladrão de carro foi preso minutos depois do crime. Ele tinha furtado o veículo no Jardim Shangri-La. Paulo Rogério Matos, 39 anos, já estava na boca de fumo para trocar o carro por entorpecente. Infelizmente, mais uma vítima do tráfico dos entorpecentes. Felizmente, a polícia militar conseguiu recuperar o bem dessa pessoa, que não tem nada a ver com o fato do outro ser viciado, etc. Porém, foi vítima de todo esse sistema, de toda essa situação que o tráfico de drogas gera. Mas a ação dos policiais militares terminou com a prisão do criminoso e a recuperação do carro. A equipe da RPA e da ROCAM conseguiram abordar esse veículo Fiat Elba, que havia sido furtado momentos antes. Vale salientar, né, tenente, sempre a gente comenta muito isso, a agilidade da polícia militar e o patrulhamento ostensivo na cidade toda de Londrina. Sim, em qualquer horário do dia ou da noite, os policiais estão na rua realizando patrulhamento ostensivo preventivo e quando dá ocorrência de crimes, se deslocam rapidamente para os locais dos delitos para tentar solucionar, prender, abordar, etc. E, nesse caso, resultou na recuperação do bem dessa vítima que havia perdido o seu veículo. Infelizmente, né, a polícia militar sempre atuante, retirando esses bandidos de circulação. Estava na boca de fumo já entregando o carro para o traficante. Eu estava num local lá que é conhecido como um ponto de tráfico, que é na zona oeste ali mesmo. Parabéns à polícia, o carro devolvido, o criminoso preso. Parabéns à polícia, o carro devolvido, o carro devolvido, o carro devolvido, o carro devolvido, o carro devolvido.